A incrível Katy Perry terminou sua turnê pelo Brasil esta semana em Curitiba. Mas não foi só a Katy que brilhou. Alguns fãs enlouquecidos também tiveram seus momentos de fama. Em todo show, a Katy escolhe alguém da plateia para subir ao palco e tirar uma selfie. Em São Paulo, o Lucas foi o sortudo. Ela te chama duas vezes, você de branco e preto. Foi aí que todo mundo falou, Lucas, é você, é você. É você mesmo, Lucas. Vai lá, rapaz. Sobe no palco. Ele estava fantasiado de metade noivo, metade noiva. Em homenagem a Katy, que usou essa roupa em uma premiação. No que eu vi ela, meu mundo parou. Ali para mim não existia estádio, não existia nada. Só tinha ela. Eu só consegui olhar para ela. Só que tinha um problema. O Lucas não fala e não entende nada de inglês. Lucas, onde você está? 19, 20. Reage, Lucas. É a Katy Perry falando com você, rapaz. Eu já estava nervoso. Eu acabei confundindo ela. Ela achava que eu era italiana. No Rock in Rio, a fã premiada foi a carioca Rayane. Foi na frente do palco e apontou para mim. Aí meus amigos falaram, olha, ela vai chamar alguém daqui. E dessa vez a Katy pediu uma garantia. Me chamou, perguntava se eu era mesmo brasileira. Mas eu prometi que eu era brasileira. Mas o difícil foi a Katy entender o nome da Rayane. Qual é o seu nome? Rayane. Eu tive que sussurrar no ouvido dela. Só que eu não falei todo, porque Rayane ela não estava entendendo. Aí eu falei, Annie. Annie. Ai, 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 ai. E dá uma olhada no que aconteceu depois da famosa selfie. Ela deu aquele tapinha e eu me vi que eu tinha que retribuir também. É um momento único. Que isso, Katy? Que isso, Rayane? O Lucas de São Paulo, depois de muito tempo, conseguiu entender uma palavra. Selfie. Então nós tiramos uma, duas, três. E a melhor, minha favorita. Essa que eu consigo mostrar a língua. E depois dessa vai aprender inglês, né, Lucas? Sempre meus pais falavam, faz inglês, faz inglês. E eu falava, não, não é o momento certo. Let's go, one, one, three, go, go, go. Melhor ano da minha vida, eu nunca, nunca vou esquecer. Tá guardada pra sempre. Eu falava, mas ao todas, my irmãs foi 뚫endo. Eu eu falava, não, não, não. Eu falava. Eu falava, mas oי. Eu falava, mas o chão do outro.